Fala pessoal, tudo tranquilo? Professor Itamar falando aqui. No vídeo de hoje a gente vai explanar um pouco, na verdade respondendo algumas dúvidas, que está sendo muito frequente essa pergunta no canal, qual a diferença entre sensor de temperatura e sensor de degilo dos refrigeradores. Mas aproveitando, também vou falar um pouco sobre os sensores de temperatura e degilo dos ar-condicionados. Eu resolvi fazer um vídeo curto falando sobre isso. A gente vai discutir algumas coisas que a gente já falou em outros vídeos. Nós vamos tirar a dúvida do nosso seguidor para que ele possa executar sua tarefa com maior confiança. Então de geral eu gostaria de agradecer a todos vocês que acompanham o canal, os comentários, os vídeos e dizer que você que ainda não é inscrito no canal, que se inscreva, deixe seu comentário que em um momento ou outro eu vou estar observando, vou estar lendo e se possível vou estar aqui ou fazendo um vídeo ou então te respondendo de forma direta. Então vamos lá, segue o vídeo. Bom pessoal, então a pergunta de alguns colegas refrigeristas, eu não sei, talvez curiosos também, simpatizantes, não tem como a gente mensurar isso aqui, é sobre qual a diferença entre um sensor de temperatura e um sensor de degilo dos refrigeradores. Aqui eles citaram o da Bosch, do refrigerador Bosch, mas essa informação que eu irei passar para vocês, ela serve para todos os refrigeradores. Tá ok? Vamos começar com os refrigeradores e depois eu falo um pouco sobre os ar-condicionados, modelo Split. Para que a gente entenda o que é um sensor de temperatura e um sensor de degilo, nós precisamos entender o seguinte, os refrigeradores Frost Free, que o nome quer dizer livre de gelo, eles têm um sistema onde nós temos a evaporadora, o ventilador, o fusível térmico, o sensor de temperatura e o sensor de degilo. Além de um módulo, de uma placa. Então, o que é que acontece? Se ele é livre de gelo, isso quer dizer que você não vai ver o gelo, você não vai ver aquelas camadas de gelo, pelo menos enquanto o funcionamento estiver normal. Tá certo? E quando o refrigerador criar gelo suficiente na evaporadora, automaticamente, tá? Isso ele atingindo aí uma temperatura, aí vamos lembrar dos sensores que eu falei para vocês. Nós temos o NTC, tá? Coeficiente de temperatura negativa. E nós temos o PTC, coeficiente de temperatura positiva. Então, quando o meu refrigerador atingir uma temperatura de pelo menos menos 18, menos 16 a menos 22 graus no congelador, tá? Então, o sensor de degilo, ele vai acionar, ok? O sistema de degilo. Que sistema é esse? Ele vai acionar, através da placa, né? A resistência. E essa resistência, por sua vez, ela está protegida pelo fusível térmico. Ok? Até aí tudo tranquilo. Então, o meu sensor de degilo, ele trabalha com um coeficiente de temperatura negativa. Tá certo? Vamos fazer de conta que a gente está trabalhando com uma consul, porque é as mais comuns. Você tem ali um sensor de 2.7 quilo, né? Eu já fiz um vídeo falando sobre isso. 2.7, ou melhor, 2,7 quilo ohm. Quer dizer, 2.700 ohms de resistência, tá? Então, o meu refrigerador, ele trabalha com o sensor de temperatura de 2.7 e o sensor de degilo de 2.7. Qual é a diferença que vai estar entre um e outro? A diferença é o posicionamento dele lá na placa. Porque o sensor de degilo vai trabalhar com um coeficiente de temperatura bem negativo mesmo. Que aí é o que eu falei para vocês. Entre menos de 6 a menos 22 graus negativos, né? Já o meu refrigerador, a parte de baixo, que não é a parte do congelador, ela vai atuar ali entre 2 e 6 graus. Ela não pode chegar em temperaturas abaixo de zero, porque, caso contrário, você vai danificar as verduras, se você tiver algum tipo de hortaliça, vai queimar elas, porque vai ficar muito frio. Então, vai ser mantido esse controle. Se eu tiver um damper, tá? No refrigerador, o sensor de temperatura pode ser que ele se encontre em cima, na parte do congelador. Se ela não tiver damper, esse sensor de temperatura fica embaixo. Geralmente, na maioria dos casos. Mas, pessoal, cada refrigerador é um refrigerador. Cada caso é um caso. Cada fabricante, ele faz de uma forma diferente. Os módulos, eles atuam de forma diferente. Então, o que eu quero que vocês entendam nessa situação é o seguinte. Qual é a diferença entre um e outro? A diferença é, eles são, N, T e C vão trabalhar num coeficiente de temperatura negativa, tá certo? No entanto, o posicionamento no módulo é que vai ser diferenciado. Porque o sensor de temperatura vai trabalhar com temperaturas de, entre 2 e 6 graus, tá? E o sensor de degelo vai trabalhar em temperaturas negativas. Porque o sensor de degelo, ele fica acoplado direto na serpentina, tá ok? Ele fica direto na serpentina. Já o sensor de temperatura, não. Ele fica acoplado ou na parte do suporte, né? Que fica preso aos parafusos. Ou então, quando é na parte de baixo, ele vai ficar em um acoplamentozinho que dá pra colocar ele. E ele fica ali. É fácil você detectar onde está o sensor de temperatura. Porque, geralmente, o sensor de temperatura, ele não vai ficar tocando na tubulação da evaporadora. Já o sensor de degelo, sim, tá? E outra coisa, pessoal. Em alguns casos, esses sensores, eles mudam de valores. Dependendo do refrigerador ou não. Eu espero, com essa informação, ter tirado a dúvida dos senhores. Mas, se mesmo assim, ainda perdurar essa dúvida, sejam mais específicos na pergunta de vocês, que eu vou tentar ajudar da melhor forma possível. Agora, a gente vai falar um pouco sobre os ar-condicionados. Então, como é que funciona o sensor de temperatura e degelo no ar-condicionado? No ar-condicionado, é bem parecida a situação. O sensor de temperatura é aquele que vai ficar... Geralmente, ele vem um encaixezinho onde você coloca na colmeia da evaporadora. Colocou ali e ele não toca na colmeia. Ele fica acoplado. Ele encaixa de borracha. Fica distante da colmeia. Já o sensor de degelo, ele fica acoplado na tubulação. Sempre o sensor de degelo vai ficar medindo a temperatura da tubulação. Porque no ar-condicionado é o seguinte. Se ele congelar, ele não vai resfriar de forma correta. Então, é problema. Então, pessoal. Se o meu sensor de temperatura tiver com problema, o que o ar-condicionado vai apresentar? Em alguns casos, ele não liga. Em outros casos, ele fica ligando e desligando. Vai depender muito do fabricante e do módulo que ele usa. E se, porventura, for o meu sensor de degelo. O sensor de degelo, se ele não estiver funcionando, você vai ver o seguinte. Ele vai criar uma camada de gelo na colmeia da evaporadora. Vai começar a pingar muita água. Vai começar a derramar muita água. Porque o dreno não vai dar conta. E essa água, quando ela começar a escorrer, a própria ventilação joga ela para fora. Começa a cair pedaços de gelo. Então, aconteceu isso aí? Verifique o sensor de degelo. Então, é isso. Referente aos refrigeradores e referente aos ar-condicionado. Tá bom? Espero ter ajudado vocês. Não esqueça de deixar os comentários. É isso aí, pessoal. E até a próxima.